A voz do violino é impressionante, também. Às vezes ficamos com aquele receiozinho de não nos darmos bem, por exemplo. Chegar ali e o gajo chatear-se connosco, porque afinal nós só sabemos é tocar aquilo. Não ter essa disponibilidade. Não ter essa disponibilidade. Estar mesmo aqui? Acho que sim. Não desaprovas? Não. Posso? 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 Já perder países Ser outro constantemente Por alma não ter raízes De viver, de ver somente Não pertencer nem a mim Ir em frente, irá seguir A ausência de ter um fim E a ansia de conseguir Viajar sim é viagem Mas passo sem ter de meu Mas que a sonha da passagem O resto é só terra e céu O resto é só terra e céu O resto é só terra e céu Terra e céu O resto é só terra e céu Terra e céu O resto é só terra e céu O resto é só terra e céu